Por que que as pessoas antigas viviam muito mais? Por que que os tempos de hoje as pessoas veem muito menos? É uma boa pergunta. Sabe de que tem um ditado cientista que eu falei? É, as pessoas hoje em dia veem muito mais. Veem muito mais não, rapaz. É isso aqui, para não aposentar as pessoas, para aposentar mais velho. É, vai. Eu sei rapaz, eu fui criado na roça rapaz, a pessoa criada na roça, toda a vida criada na roça. Cinquenta e poucos anos na Juquira aí, Juquira aí, os homens só dá problema de coluna, entendeu? Com cinquenta anos os homens estão inteiros aí, ainda. As pessoas, os tio meu, a minha parentagem morreu tudo com mais de noventa anos, tá? Mais de noventa anos, tá? Hoje em dia o governo vem aí, que é hoje que atura muito mais. Para saber que hoje atura muito mais, tem que começar de hoje a pesquisa. Daqui cem anos a gente saber, avaliar. Agora a pessoa, rapaz, a pessoa já, já, já pratica, mas nasce com diabetes, comendo esse açúcar aí, ó, açúcar aí, entendeu? Eu tenho sessenta e quatro anos, não tem problema de nada que se possa imaginar, só minhas colunas que tá meio escurambada. Ah, meu velho, a sua coluna tá meio escurambada, só a coluna. Não, mas tá muito bom, tô bom, tô bom. Sessenta e quatro anos, rapaz, não tem, tenho que, só meio babu, deixei mais babuzinho me engravar, ó. Tem nada de problema de saúde, graças a Deus, tem nada de doença, entendeu, meio que é. Muita da família mais inteira, assim, inteirão, assim, tá? Inteirão, é. Entendeu, meio que é. Então aí vem o governo, diz que hoje as pessoas vêm muito mais, vêm pipoca nenhuma não, vêm merda nenhuma não, rapaz. Vêm aqui, ó, comendo sua quiabinha, olha lá, sua quiabinha natural, sua cana, tá vendo, cana bonita aí, ó, quiabo. Aí, ó, feijão gono, né, feijão gono. Olha lá, feijão cantador, minha abobrinha, entendeu? Aqui, ó, cheio de abóbora, ó, cheio de abóbora pendurada. Olha lá, minhas bananinhas, tudo natural, entendeu, meu, cacauzinho, entendeu? Aqui, ó, que bobrão pendurado aqui. Mostra o bobrão pendurado aqui, ó, 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 na minha área, na minha área de serviço, ó, na minha área aqui, ó, a banana madura lá, outro caixa de banana madurando lá, outro lá madurando, aqui, ó, ó, vê bem, vevo aqui na roça aqui, rapaz, minha vida é super controlada. Aí vem o governo dizendo que as pessoas, que as pessoas hoje veem muito mais, que veem pipoca nenhuma, não, aqui, ó, 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 cheio de abóbora. A pessoa diz que hoje veem muito mais, veem pipoca nenhuma, não, rapaz. É, 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 antigamente as pessoas veem muito mais. Ó, economizar dindinho do governo. Pensa que eu não sei, não, rapaz. Ainda bem que os trabalhadores da roça já aposentam com, 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 com 60 anos e a mulher 55. Aí, ó, minha caninha, ó, com 55, por quê? Porque 50 anos de roça num sol quente, rapaz, ele fica bem de saúde, só que a coluna que tá, ó, meu velho, sua coluna tá meio escurambada, ó, como é. É, ó a minha caninha aqui, ó. Amém.